E aí jovens, aqui quem fala é o Tio Sam e hoje vamos para mais uma gameplay de Pokémon do Seja Online. Para você que estava aí hateando o canal, falando que ah, esse canal só tem Rogue agora, você estava certo, mas eu estava de uma forma assim, eu não estava muito preocupado com isso, eu estava achando particularmente bom, mas a gente está chegando perto do Special Event Campinas e aí agora a gente vai fazer um review pelo menos do Tier 1 aqui, mostrar os decks competidos com listas atualizadas e sempre com alguém mais especializado aí para jogar com a gente. Hoje eu trouxe o Sr. Lucas Araújo. Fala galera, estamos de Tier 1 hoje. Estamos de Tier 1 hoje finalmente, né? Meu Deus. Bom pessoal, para você que não está sabendo do Special Event Campinas, cara, a gente já passou dos 150 inscritos na Master e tem uma coisa muito positiva aqui para você que ainda está pensando em jogar, cara, vá jogar. Porque se a gente chegar aos 200 inscritos, que é o que a gente está todo mundo torcendo, dá um empurrão aí no amigo perto, põe ele no seu carro, principalmente para você que é de São Paulo e região, cara. Não perca essa oportunidade. Se tiver 200 inscritos na Master, o kicker atual da Sijon aí, né, nossa, da temporada, vai fazer com que pontue não somente o Top 32, mas o Top 64, velho. E ganha meio que 50 pontos, é meio que um League Cup, né, velho? É uma pontuação boa aí para você que está aí disputando aí, querendo pegar o seu primeiro convite para a Mundial, quem sabe, alguma coisa assim do tipo, vai pontuar. E também chegando a 200 inscritos na Master, o pessoal da organização já anunciou que vai aumentar a premiação do primeiro colocado em dinheiro e não só o primeiro colocado que vai ganhar a premiação em dinheiro, mas também o Top 8 todo. E o Top 16 vai ter um up ali de boosters e vai ter um up de premiações que vai ganhar na Prize Wall, que é um evento, né, igual esses regionais, esses eventos maiores que a Copag faz, vai ter uma Prize Wall lá dentro e aí você vai poder trocar por várias coisas interessantes. Então, velho, não perca a oportunidade, vou colocar aqui o link. Se você não viu o meu link ainda para o Special Event Campinas, o meu vídeo, assista esse vídeo e eu vou colocar um link para você se inscrever no evento, tá, Special Event, lá você pega todas as informações. Mas assista o meu vídeo que você vai se informar e incomoda aí um amigo seu, cara, chacoalha, porque vai aumentar a premiação, vai aumentar a pontuação, velho, Top 64, ô, Lucas, de 200 pessoas. É meio que 1 para 4, né, cara? Tipo, é mais do que 1 quarto do torneio vai pontuar, é muito louco isso. É mais 30% primeiro? Não, é, tipo, é bem fazível. Mas o que eu acho mais legal desses eventos, assim, principalmente para a galera que nunca foi e tal, é ter a oportunidade de conhecer, entrar na comunidade. Porque não é só você jogar e tal, aquela disputa frenética, tem muita coisa, tem muita amizade, você conhece muita gente, meio que todo mundo é amigo, então é bacana, vale a pena, a experiência é legal. Acho que, principalmente para a galera que é de São Paulo e região, vale muito a pena ele estar do lado, uma hora e meia de carro, compensa muito. Beleza. E o Lucas está ali do outro lado explicando e provavelmente ele estava treinando com alguma coisa, com o deck na mão, está aí dando um chique nervoso, né, só embaralhando aí. Eu ganhei um pré-release hoje. Jogou um pré-release hoje? Foi bom? Pegou um Charizard? Não peguei, peguei Nidoqueen, na minha mesa só tinha Nidoqueen. Ah, entendi. Entendi, que bom, acho interessante. Eu também acho que eu ganhei quase todos os pré-release, viu, que eu joguei os recentes aí. Mas eu não joguei das duas últimas coleções, mas antes acho que eu fiz vlogs e tudo mais, acabei ganhando, era da época ainda da Bazar, inclusive. Bom, hoje a gente vai gravar Blascephal, que na minha opinião é o melhor deck do formato, tá? Tipo assim, fácil, e parece que pro Lucas também. Então, a gente vai trazer uma lista totalmente afiada aqui de Blascephal, beleza? Lembrando que nós vamos com um Dito Estrela Prisma, né, que vai deixar que ele vira o próprio Naganadel, por isso que a gente vai só com três Poipolis. Ou, quem sabe, um Alola Mucky, né, já que a partida é muito ruim contra Grambu. A gente vai falar daqui a pouco aqui dos Bad Mets aqui, dessa pseudo-partida de Blascephal. Mas o que eu gosto mais desse deck é que, além dele ser um deck muito forte, ele é um deck totalmente roteirizado. Então, você não consegue ser muito versátil com esse deck. Você vai sempre... ele vai te indicar as cartas que ele quer que jogue, o mais provável possível. Muito dificilmente o seu caminho estratégico vai ter uma bifurcação. Então, a gente tá falando aqui desse rapaz, o Blascephal, ele tem o primeiro ataque com uma energia. Ele vai deixar o Pokémon ativo, confuso e queimado. Mas com uma energia, normalmente, a gente vai dar o GX, o Ruptura Explosiva, que vai descartar uma carta do prêmio. E se for uma carta de energia, liga em um dos seus Pokémons. Só que, vamos lá, descartou uma carta do prêmio. Ou seja, você comprou o prêmio, entendeu? Só não foi pra sua mão. Vai pra pilha de descarte ali, qualquer coisa. Mas agora são cinco prêmios, é um prêmio a menos. Não sei a hora que você vai usar esse GX. Pode ser em qualquer momento, não necessariamente é no início do jogo. Mas o grande lance desse deck é o Explosão Mental, no qual é um ataque infinito, que você pode causar quanto dano for necessário pra você fazer esse Knockout. Duas energias de fogo. Você descarta a energia de fogo ligada a qualquer um dos seus Pokémons. Porém, você manda elas pra Lost Zone, pra zona perdida. Você não recupera elas mais. Então, qual que é o lance aqui? Você não tem como acelerar a energia, mas você põe uma aqui, duas ali, beleza. E o Naganadel, que vai fazer esse deck literalmente funcionar. Ele tem aí a habilidade, né, carregando. Você vai pegar uma energia básica da sua pilha de descarte e vai colocar nele. Mas colocando nele, dependendo da situação, você pode usar a substituição de energia, que aqui vão duas cópias pra mover pro Pokémon necessário. E dependendo da situação, se o oponente deixou a gente com três, quatro prêmios, nós rodamos quatro portal de criatura, que também é outra forma de acelerar a energia desse deck. A gente pega duas energias básicas e coloca em Pokémons ultra bichos, tá? Aqui, no caso, vai ser o Naganadel, pode ser o Poipole e pode ser o Blascephalon também. Pra dar um setup, uma quebra de setup, que alguns decks é extremamente necessário, né? Principalmente aí, sei lá, decks de estágio 2 aí sofrem um pouco mais. O Marshadow, quando entra em campo, os dois jogadores embaralham a mão e compram quatro cartas. Então, aqui pode te dar um Draw Power bem legal. Normalmente são dois Blas Shadows, mas aqui a gente tá usando um porque a gente vai com uma Tapulele também. Então, a gente vai tentar fazer toda essa setup. A higiene do deck é basicamente essa. E se os Pokémons básicos do nosso oponente de habilidades são muito chatos, a gente vai com o poder de Alquimia aqui, no qual nenhum Pokémon básico vai ter habilidade. Isso vai atrapalhar um pouco mais o deck de Grambu ali. Mas tem diversas Badmats aqui, né? A gente tem o Estádio pra jogar energias pra pilha de descarte, quatro cópias da Ultra Ball pra pegar um Pokémon do deck e trazer pra nossa mão. A gente tem o Tesouro Misterioso, que busca um Pokémon psíquico e também descarta uma carta da nossa mão. E além do Fábrica de Calor, que descarta uma energia de fogo pra comprar três, nós temos o Ultra Espaço, que deixa a gente buscar uma outra criatura no deck. A nossa linha de Suporters, ela é bem básica aqui, né? Cintia, a gente vai com três Gusmas e três Lilies. E o mais especialzinho aqui, talvez diferenciado, é o Cris, mas que é bem padrão dentro do deck de Blasephon, aparentemente. Vai descartar duas da sua mão e compra quatro cartas. Vamos com duas faixas de escolha, pode ser necessário, pode poupar de repente da situação um descarte de energia de fogo a menos. Então vai causar 30 de dano a mais aí contra GX e contra X. E a gente tem uma energia para Ultra Criaturas aqui, né? Para Criaturas vai eviorear qualquer cor de energia e quem tiver ligado com essa energia vai causar 30 a mais de dano. E nós temos 15 energias básicas aqui para fazer o rolê acontecer. Eu não falei do rolê do Naganadel, mas é um ataque até possivelmente, dependendo da situação, se o cara, se o nosso oponente tiver fraqueza psíquico, com três energias incolores ele dá 80 de dano, mais 80 se eu tiver exatamente três prêmios restantes, mais 80 de dano, mais a faixa de escolha 110, se tiver fraqueza já virou 220. Então é algo interessante de falar, mas não é o nosso padrão, tá? O deck tem um padrão muito tênue aqui. Normalmente você vai jogar com três Blascephalons, perdeu os três Blascephalons, perdeu a partida. Parabéns. Acabou o jogo. É, mas normalmente você quer só explodir todo mundo com Blascephalons. Quais são as partidas extremamente favoráveis desse daqui, Lucas? A partida mais favorável do deck que mais tem é o Zoroark. A maioria das variações de Zoroark é muito favorável pra gente. Talvez a de controle a gente sofra um pouco mais, por isso joga a substituição de energia, porque o cara vai tentar tirar todas as energias de um Blascephalons e tá Stahl na frente. Mas Zoroark é totalmente favorável pra gente. Certo. Daí nessa gama entra Zoroark e Nine Tails, Zoroark e Lank and Rock, Zoroark e Decidueye, Zoroark e Control. Entre outros, né? Zoroark e Gardos é um Zoroark que consegue ganhar da gente. Que colocaram água só pra bater no Blascephalons. Tá. Mais partidas favoráveis pra gente. Qualquer deck de setup estágio 2, normalmente é muito lento. Tipo Metacross, ou Galeo. Então você acaba conseguindo explodir o cara rápido. Gardevoir? Gardevoir depende um pouco, porque como joga Nine Tails e Swampert, ele consegue puxar prêmio rápido também. O Gardevoir eu colocaria que é desfavorável. Entendi. E pode continuar. Por exemplo, o Passimia não é tão desfavorável pra gente assim quanto parece, porque a gente consegue jogar em torno das Nagana 10. Deck Spread em geral, você consegue jogar em torno da Nagana Dell. E sempre trocar um por um. Às vezes o cara não mata, porque a Nagana Dell tem muita vida. Então eu colocaria um equilibrado. O esquema do Blast Cephalon é que ele é muito consistente. Então ele faz sempre o que você falou, não é tão flexível. Você faz sempre a mesma coisa. Então você acaba ganhando de muitos decks, não porque você é favorável, como é o caso da Gardevoir, mas porque você é mais consistente. Então se a gente colocar isso, entra que o Blast Cephalon é favorável contra mais da metade do meta. Os desfavoráveis seriam o Grambu, os Oroarque Guidance, os Oroarque Glaceon, que eu não colocaria desfavorável, mas eu também não colocaria desfavorável, mesmo tendo a fraqueza. Variações de um prêmio, como o Baby Buzz, é muito favorável pra gente, porque você joga também em torno da Nagana Dell, ela consegue matar o Garbodor, ela consegue matar o Baby Buzz. Ela só não mata o Evil, mas ela também não morre na volta, porque você não é obrigado a baixar muitas na Nagana 10, você precisa de uma só na mesa e põe Polis. Então é também uma favorável. Aí acaba que o Blast Cephalon ganha de mais da metade do meta. E é um deck super forte, super consistente. Por isso que eu coloco como o deck mais forte do formato. Tanto que quando eu vou me preocupar... Pra fazer o investimento mesmo, você acha que então, a não ser que a galera da cidade dele ali, do tudo mais, use muito Grambu, use muito, tipo, esteja mais aí pro rumo aquático, né? Esses Waterbox aí, Nagana Dell Coexar, é meio que favorável também? Essa linha toda aí deles? Não, na Nagana Dell Coexar ele desfavorava pra gente, mas é um deck que não tá existindo muito ainda, né? Entendi. A gente tentou, eu tentei fazer umas variações, tal, jogar ele, mas é muito inconsistente, você não ganha do Zoroark. E aí entra no ponto que eu ia falar agora. Os decks, como o Blacéfalo é tão forte, existem diversos decks que são feitos pra bater ele. Que é o caso de Grambu, é o caso do Zoroark e Gairos. Só que esses decks acabam perdendo pra outros decks bestas. Por exemplo, o Malamar, é desfavorável pra gente. Mas, o Malamar não ganha do Zoroark. O Malamar Geratina. Então, é meio que uma faca de dois gumes pro cara que tenta coterar o Blacéfalo. Então, sempre que a gente vai fazer um deck novo, vai jogar um deck novo, o primeiro deck que testa o Blacéfalo. Não ganha de Blacéfalo, você nem joga. Porque o Blacéfalo é um deck muito forte e é muito fácil de jogar, então ele tá muito no formato. Todo regional standard tem 20%, 25%. Beleza, então partiu. Então, bora, vamos fazer os nossos testes aqui. Jogar logo, o pessoal já viu a lista, já viu uma explicação meio que atual do formato. Só lembrar vocês que no site da Playground, a gente tá com 5% de desconto no cupom TioSan, tá? E agora ele é fixo, esse cupom. Sempre vai te dar 5% de desconto. E pra você que quer comprar produtos selados da sua Ilua 9 lançamento agora, até o dia 31, ali, até antes do dia 1º de Fevereiro, você pode comprar os produtos selados, vai ganhar 5% com o cupom TioSan e 10% do valor dos produtos que você comprar vai virar crédito na sua conta. Então você compra um produto selado, tipo os decks iniciais, velho, tipo, sabe? Colocou muitos em estoque, meio que praticamente acabaram todos. Triple Pack, Booster Box, compra, já dá um adiantamento, porque essa coleção vai ser meio explosiva, assim, no início, tem nomenclatura rara de Pokémon e tudo mais. E você ganha 10% na sua conta, tá? Pra você usar na compra, por exemplo, de cartas avulsas. Vai chegar seus produtos selados, depois na sua próxima compra, você vai ter 10% do valor gasto pra você ter em crédito. E ainda poder depois usar 5% de desconto. E aí, bora de Poipole ou bora de Dito? Poipole. Porque tem mais vida e o recuo é o mesmo. E se a gente não quiser recuar, a gente olha os prêmios. Boa. Prático mesmo. Sou eu, né? Que tenho que... Partiu. Bom, temos um pseudo-spread ali do outro lado. Qual que é a versão mais forte do Malamar, no momento? Pra você. Eu ainda acho que é o... O Gascon. O... Aquela versão que não tem tanto spell tag, tem... Joga GX, você joga Necrozma, você joga Lelê, você joga uma Lunala, Necrozma da Wings, né? Eu acho ela mais forte, porque ela é mais consistente. E também ela consegue bater Zoroark. Esse daqui você acha que é mais pra... num meta menor, assim, onde os bichos são menores, pra não ficar tão desigual. Mas o outro ele consegue também, né? Ele tem vários atacantes pra jogar sem GX, ele ainda consegue fazer uma vez na outra. Acontece que isso, por exemplo, pelo fato do cara não jogar tá pro LXX, você sai com uma mão ruim, seu Machado tá pra Ice. Ou você está todo de Machado em Supporter. Você já não consegue sair dessa situação, a não ser com um bom draw. Então, você perde muita consistência. Coisa simples, sabe? O fato de você não jogar nenhum bicho que bate muito forte. Quando você pega Zoroark, Zorolik, que vai começar a só matar seus Malamar, você fica muito ruim. Tá, vamos lá. Liga Energia e Lili. Nesse jogo, a gente vai tentar ficcionar, focar na... na Znagana 10, de começo. A gente sabe que ele tem... Você pode dar esse tesouro aí. Pode ser na Lelê mesmo. E aí você pega o outro Poipole. Pode baixar o Poipole. Provavelmente ele vai vir de coco, então não... só ver os prêmios, só. O que temos aí? O que temos aí? Você falou que o Monkey de Alola tá aqui, Cintia, Energia, Outro Espaço, Gourma. O Monkey de Alola, nessa partida, ele era... e cairia muito bem. porque a gente para a Giratina. Mas, infelizmente, tá prêmio. Bom, é isso. Vai ser o primeiro que a gente vai puxar, se a gente conseguir puxar algum. Que isso, eu vou conseguir puxar prêmio demais, não é possível. A gente não descarta energia ainda, né? Nesse... o Blast Cephalon, geralmente, é muito importante você descartar energia pra conseguir puxar com... Mas e a energia do Top Deck que vai ter? Só de duas. Não, eu só tenho como comprar uma. A gente vai fazer Lily. Olha lá. O Monkey, nossa, o Monkey cai muito bem contra a Giratina também. A gente focou muito no Grambu, falar do Monkey contra o Grambu, mas contra a Giratina ele é totalmente usual. Tem muitos pokémons básicos, igual o senhor falou, que tem habilidades chatas. E daí o Monkey ajuda bastante. O que você acha da Tete de Naganadel ou GX nessa partida? Nessa partida não, no jogo em si. Nessa partida eu não acho que ajuda tanto, mas no jogo eu até gosto dela. Contra controle é muito bom. Você pode evoluir na frente. Certo. E a gente vai dar Ultra Ball num portal e na Choice, porque a Choice é inútil nessa partida. Pode pegar outra na Garnadel. E aí você faz a Lily. A gente vai guardar o tesouro pra se comprar duas energias e você já descarta uma. Comprar? E aí você dá o tesouro na energia de fogo. Pode pegar outra... Deixa eu ver sua mão. Meio travada, né? Pega o Marshadow só pra caso a gente a gente não vai baixar agora. E daí você pode ligar a energia de de fogo. Pode ligar de fogo. Puxa com a habilidade. E é só bater. Guarda ali, né? no Blacephalon pra não tomar dano à toa. Exatamente. Esse aqui é o Monkey? O Monkey. Se a gente pegar ele agora, o cara vai começar a comer no Shrine, comer... E daí, o dano que ele põe no Blacephalon, às vezes o cara, tipo, nem quer matar o Blacephalon de cara. Ele move com a Lelyzinha pra matar as Nagarne daí, sabe? Porque ele tá fazendo um spread aí, mas ele tá batendo 60. Ele não tá... Não é um dano bom, sabe? Uhum. Não é suficiente, né? Põe 10 turnos, 600 de dano aí, beleza, show. Mas 10 turnos é muita coisa. Ainda mais que no turno 2 a gente já já conseguiu atacar e comprar prêmio. A gente só precisa comprar 5 prêmios, né? O último a gente descarta. O último a gente usa o GX, é verdade. Ele fez a Giratina. Lá não vai... não vai ter muito GX, não. Tá, o que a gente pode fazer é... Talvez agora a gente faça um Balacefalon pra deixar a Giratina confusa e queimada pra tentar dar uma segurada nele, sabe? Uhum. Porque... mesmo tomando o Shrine e tal, você pode subir a Naganadel. Pode quebrar o Stadium dele. Não, calma, calma, calma. Tá, voltei, né? Quebra o Stadium. Puxa energia com a Naganadel. Pode baixar o Blacephalon. Ligar Beast no Blacephalon. Então, agora entra uma dúvida. Por exemplo, a gente tá com a mão travada. Você dá o Mar Shadow ou fazer o Monkey? Porque se fizer o Monkey, o Mar Shadow já era. Só que se você fizer o Mar Shadow, o Monkey embaralha. Vê o seu descarte? Eu acho que é o Mar Shadow. A gente nem deu o Supporter no Storno, sem dúvida alguma. É, então vai de Mar Shadow. Mas a gente ainda tem o Stadium. A gente tem Stadium, o Supporter, ele tem muitos... muitos tesouros no deck. Deixa eu achar o Monkey. Ah lá, já veio. Descartou com o Estádio? Pode descartar com o Estádio. Vamos lá, 3. Tenta achar o Subord. Achei o Guzman aqui. Esse Guzman... Não, não adianta muito. Você quer bater no Malamar? Não adianta, porque a gente não consegue fazer nada com o Malamar. Pode evoluir o Monkey. Segue a programação normal. Bate e deixa a Giratina confusa. Recua e deixa ela confusa e queimada. Quer dar um Chris? Então, eu ia de Cintia. Tudo bem. Partiu? Partiu, Cintia. Tentar rodar um pouco a mão e tal. Ah, já melhorou bastante. Falta de ter energia. É muito bom. Queimador Explosivo. Às vezes só do cara estar confuso e tipo... Ele fica meio receoso de atacar, sabe? Às vezes o cara nem ataca. Mas como é uma Giratina e tal, ele vai atacar sim. Mas caso ele tire coroa, ele perdeu um turno. E essa Giratina dele aí não volta mais. É, não sabe quantos, né? Que ali tem na lista aí e tudo mais, mas... Aí ele fez ali uma. A gente só tem um problema. Acertou o ataque, hein? A gente só tem um problema, que aí ele dá stall no lance. Coroa, continua queimada. Tá. E aí, estádio? Estádio, primeira. Traz um Poipoli aí depois? Ou como é que é? Traz um... Então, pode trazer um Poipoli. Puxa a energia com a Nagarnadale. Pode ligar um Manoblacefalo da frente. E daí, agora a gente vai... usar a explosão mental e vai descartar uma energia só, porque ele já vai morrer no queimado. Entendeu? Uma energia só, ele vai a 90. Ele tem 130 de vida. Ele não morre no queimado, não. A gente tem a Beast. É verdade. Descarta a... A de fogo, né? A básica, é isso. Essa é a vantagem da Beast. Porque ela aumenta 30 contra todo mundo. E daí, morre no queimado, o spell tag não funciona. Perfeito. Oh, eu esqueci qual que você queria comprar. Eu acabei... Peguei um Sint ali. Mas dava pra ter pego um Guzman, por exemplo. Talvez seria mais interessante. Ou estádio. Comprei os prêmios de forma honesta. O Guzman teria sido uma boa. É, o Guzman é o Guzman. Porque a gente ficaria mais seguro contra o Guzman que ele pode dar no... 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 no Munk. Mas se ele der Guzman no Munk, ele vai dar Guzman pra matar, entendeu? Não, eu acho que ele pode dar Guzman no Munk e ficar coco, coco, coco. É. Não torcer pra aqui, não. Não, claro que vai ser isso. Ah, ele vai matar. Não, porque coco, coco, coco seria pior. Entendi. Tá. Você pode subir a Nagana Dell agora. Ah, você vai bater com ela? Não, é porque ela... qualquer coisa a gente pode ecoar. Porque, tipo assim, a gente pode bater com... Ah, não tem diferença. Sobe o Blascephalon. Ah, é porque... pra não perder já. É, ele vai morrer de todo jeito com coco. Você pode baixar Nagana Dell. Pode baixar um outro Blascephalon. Da Beast Ring. Ligando as duas no Blascephalon do banco. Pode ligar a energia do turno na frente. Da outra Beast Ring. Na Nagana Dell mesmo. Ok. Usa as habilidades da Nagana Dell se a gente tiver. Vamos falar. Tem todas. Tá passando umas motos aí. Oi? Tá passando umas motos aí. Aqui, aqui o negócio é frenético. De frente pra rua. Dá sim, Tia. É racha? Não. Deve ser Uber Eats. Uber Eats. Big choice na Nagana Dell. É Ultra Space. Nada, né? Nada. Dois Blasmas. Tá, finaliza. Então, agora a gente mata essa Giratina. Tá, explosão mental. Você descarta uma de fogo do Blascephalon. E uma do outro não. Descarta da Nagana Dell. Tá, que tem três. E aí, já mata. Milagrosamente, a gente... Se ele botar os quatro aqui, a gente não morre ainda. Ele vai pôr três aí. E um... Colocar o dois. Pois não, outro Blascephalon. Agora quer pegar o Gusma? Pega o Gusma. Ah, então. A gente tá num problema, né? Porque ele fez três Malamar e tal. E aí, faz só Giratina, Giratina, Giratina. E na troca, acaba que a gente saia perdendo. Talvez se o cara tivesse errado a moeda do Confuso, a gente teria... Dá pra ganhar. Esse Machado, ele não dá tanto problema pra gente. A gente tem três Gusma no deck. É, aqui achei bad total, né, velho? Sim, sim. Essa é muito ruim. A chance da gente ganhar desse deck dele é o que eu falei, na consistência. Que é a consistência desse Malamar com o Spell Tag é horrível. Tem muita carta, tipo... Por exemplo, às vezes você começa a mão, você tem dois Spell Tag, um Shrine, Choice, Giratina ativo, sabe? Ele é muito pior do que o Gascon. Tá na hora da Naganadel bater? É, ela bate 160 agora. Não tem muito o que fazer, né, eu acho. Não, não tem. É um Gusma na parte dele lá, acabou também. É, você pode pegar... Calma, calma, calma. Dá o... Dá o tesouro no Chris. Não vai ter nada pra pegar. Tem um Bolaséfalo aí, né? Beleza, finaliza. Tem Stadium aí? Não, só nos prêmios. Pode dar, Cintia. Daí depois você usa a habilidade do Naganadel do banco. Tá, e aí... Pode matar. Não quer fazer um Blascephalon, colocar a Energia Douturno nele, dar o B-Shring nele, sei lá. Não tem mesmo B-Shring. Nem quem pode dar B-Shring é. Não, não precisa, não. Não vai fazer a diferença. Aí você pega... O que a gente tem no prêmio? A gente tem um Stadium, um Managanadel. Um estádio, um Managanadel, o outro eu nem lembro, pra ser sincera. Um Blascephalon. Tá, pega o Stadium. Não tem Naganadel lá, não. Tem? Tem não, eu acho. Não? Então, se a gente... Eu não lembro qual que é a carta do meio ali, sinceramente. Se a gente jogasse qualquer carta que bate no banco, por exemplo, agora seria perfeito. Porque a gente conseguia matar esse Malamar e atacar. O problema é isso. A gente nunca pega dois prêmios num turno. É. E ele tem o Gusmin ali na mão, pra finalizar o rolê dele. Parece que não. Ah, eu acho que tem. Tá fazendo onda. Será? Tem. Eu já tinha atacado. Não tem. Sim, tio. Porque, ó, ele mata essa Naganadel. A gente faz um Blascephalon zero. Mas aí, o Blascephalon... Ah, sim. Tá, entendi. Mas ele vai ter Spell Tag agora, né? Spell Tag e o Shrine. Talvez dê, talvez dê. Sobe aí na Garandel. Não, não dá. Spell Tag com o Shrine não dá. A gente vai tirar o Shrine. Coloca isso. Pega o Blascephalon no deck. Pode pegar com o Stage mesmo. Beast Ring e... Cintia. Usabilidade na Naganadel. Baixa o meu... Isso. Matar esse ativo mesmo, né? Isso. Não, não, não. Calma. Foi mal. Não era isso? Você queria matar o do banco? Eu ia matar o Malamar com queimada. Porque aí ele não usava o Spell Tag. Ah, tudo bem. Foi mal aí. Ah, tudo bem. Mas aí, provavelmente, ele tem Gusma. Olha o descarte dele. Ah, ele... Tem Gusma só. É. Tá, explosão mental. Descarta duas, né? Descarta... Descarta... As duas dele? Não, não, não. Pera, pera, pera. Eu acho que a gente nem tem mais energia no deck. Descarta da Naganadel. Descarta... Pode descartar as duas na Naganadel. Porque, tipo assim, a gente tem um GX pra ganhar o jogo, né? Se ele não ganhar. Sim. Ah, ele ganhou no Spell Tag. Tá vendo? O... Nem vi. Ah, é verdade. Também nem... A melhor jogada era da o Gusma no Malamar lá. Uhum. E da queimada. Daí ele morri. Na real, a melhor jogada era da Gusma no Malamar e da o GX. Entendi. E depois, se ele não recuar, não fizer nada. Mas ele vai acabar recuando, né? Mas foi bom. Achei que no final das contas aí a gente viu alguns leques e... Entendeu um pouco mais de jogada aí. Foi mal. Acabei clicando rápido ali. Tô fazendo um recuo. Não, não. De boa. Ainda dava pra corrigir o Gusma ali, mas... Ia ter que perder as duas energias do Blaserva. Ah, a gente podia dar o Gusma e dar o GX. Eu não vi isso na hora. E aí? É, Poi Polly na frente. Pode baixar o Dito atrás. A gente não tem nada, né? Só esse, Marchedo. A gente tem só vontade de ganhar. O Marchedo é fera. O Marchedo é show. A gente gosta dele. O bom do Marchedo é que, tipo, a gente vai comprar uma mão no. Porque a gente vai estar com quatro cartas na mão. E o cara vai começar o jogo com quatro cartas. Porque é totalmente desleal. É, mas... É, se a gente tivesse ganhado a moeda, era melhorzinho, né? Mas ele acabou ganhando a moeda e não é tão injusto assim. Que durante? Você acha que a Zoroi comprou? É. Não sei. Não, é Red Gigas. É, controlzão. Calma, a gente vai com calma. Esse Marchedo a gente não vai usar. Não agora. Liga a energia no Poi Polly mesmo. E... Só dá o... O ataque dele. É, controlzão. A gente vai com calma. Vai chegar uma hora. Vamos decorar bem isso aí. Beleza. Beleza, 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 beleza. Tá na cabeça. Ele vai demorar, então dá pra explicar. Vai chegar uma hora que ele vai começar a dar... Steven, Steven... Encher a mão, sabe? Tipo, tem 20 cartas. E daí... E daí... A gente dá o Marchedo nessa hora. Não, não, não. Calma, calma. Calma, calma. Liga a outra energia nela. Vamos fingir que tá zicado. Só... Olha o prêmio de novo. Ele tem resistência. Beleza. Por que não passar o turno? Ah, eu olharia de novo. Mesmo no campeonato. Vai aqui, né? Então. Tipo... Vai chegar uma hora que ele vai ter uma mão muito grande. Daí a gente dá o Marchedo. E aí ele trava. Mas não tava a hora do Marchedo? Não tava a hora do Muck de Alola? Você acha que é porque ele dá a Gusma no Muck de Alola? Acabou, né? Exatamente. O Muck de Alola a gente não vai baixar, não. Entendi. Ó, tá vendo? Ele tá gastando recursos. Ele já gastou dois recursos pra descartar a energia. Só que a gente tem Naganadel. Se a gente faz com a Naganadel, provavelmente não faria isso. Agora você faz Naganadel. Energia da mão nela. E dá cintia. Tá, beleza. Pode baixar o PayPoly. Puxa a energia pra frente. E baixa o 80. A gente vai com palma. Contra o controle, você não pode, tipo, desesperar, sabe? Porque se você for muito no desespero, jogando recurso fora, você vai acabar perdendo. Porque vai chegar num momento crucial do jogo, você vai estar com dois prêmios, um prêmio. E aí, coisas que você fez no primeiro turno, vai afetar. E você vai perder. Eu pensei em ver esse Regigigas batendo aqui, ó. Já pensou? A gente faz o Muck, aí ele põe cinco energias nele e bate 160. Só que ele não tem essas energias. E ele descartou uma energia nossa. Fez nada, literalmente nada no turno. Tá muito bom com esse controle, não, viu? Pois é. É, você pode ligar essa energia no Ditto. Tá de boa. É, dá cintia. Não, faz assim. Vem a cintia. Eu ia falar pra você pegar o Trenagana, mas beleza. Calma, não bate. Ainda pode pegar. Não bate ainda, porque esses decks, às vezes, jogam Shrine. É, dá Ultra Ball no Muck e no Blast Cephal. E aí, você pega isso. Evolui no Poipole. Já puxa a energia ou não? Pode puxar. Pode puxar. O Naganadel GX, ele é muito bom quanto controle. Porque você faz o GX dele. Ah, eu só peguei, viu? Foi mal. Nem lembrava também. De boa. Porque você faz o GX da Naganadel, que faz, pra quem não sabe, tipo, os dois jogadores embaralham os prêmios no deck e separam três prêmios. Sim. Então, tipo, é como se o jogo zerasse em três prêmios de novo. Tá? E o objetivo é você fazer isso no começo. E como o controle não compra prêmio, pra ele não ajuda em nada e pra você, vai fazer você ter que matar só três. Uhum. E esse Red Gigas aí, você tá animado pra matar? A gente não mata esse aí sem o tio Blancéphalo, não, né? Agora a gente vai precisar começar de muita energia. Pode baixar o Ultra Space. Usa a Lily. Tá, ok. Dá o Ultra Space, pega um Blancéphalo. Certo. E liga uma energia nele. Daí agora você dá 80 só. O problema, porque assim, quando você dá o GG da Nagarandel e tem que comprar só três, você pode descartar com o Blancéphalo um quatro energias, vezes três, doze. Você tem 16 no deck, tá de boa. Mas, por exemplo, matar quatro Red Gigas é complicado, entendeu? Uhum. E esse Dito vai ficar aí, porque uma hora ele vai deixar só a Rupa, tá vendo? Uhum. Aí a gente faz o Muck e mata a Rupa. Certo. Caramba, essa daqui vai ser... Queria mostrar a gente explodindo tudo, fazendo tudo. Acabou que pegamos uma partida mais demorada aqui. sei lá se eu vou conseguir jogar a terceira. Ah, a gente dá um jeito. Tá, usa o Ultra Space. Pode pegar um Pai Poli. Só pra pôr na mão mesmo. Vê quantas energias tem no deck. Fui mal. Beleza. Tá. Só bate oitenta. Talvez a gente... Se chegar nesse ponto da gente matar dois de Gigas e deixar só a Rupa, a gente pode... a gente pode ganhar. Fazendo o Muck. É por isso que eu não quis jogar as Ultra Balls fora também. Tanto por conta do Muck quanto por conta do... do Marshadow. Nossa, agora que não vai mesmo, hein? Show demais. Agora de cinquentinha em cinquentinha. Ah, mas já era três hits que eu impossível. A questão é essa. Max Potion acaba que horas? Ah, já foi duas. Aí vai começar a ser o quê? Acerola? Acerola e Luzamina. Aí ele vai pro loop, né? Uhum. Mas aí quando ele começar a fazer a serola ele vai deixar só a Rupa. Tudo bem. Aí a gente vê o jogo nesse momento. Exatamente. Se ele der essa moscada... Não sei se o cara espera o Muck. Bom, vamos ver. Eu queria muito uma energia. Mas tá difícil. usa isso. Pega o outro Glacephal. Tem oito energias no deck, é uma especial. Ok. Só abaixo cinquenta. Que vergonha. Que isso, showzaço. Só quero que... É, ele vai ganhar uns turnos aí, né? Vai jogar uns martelinhos. A gente vai ter que achar energia, né? Se ele tirar duas, é meio... Meio bizarro. E tirar uma é indiferente. É que ele vai jogar em cima do ponto de fazer... É... Ele tá indo pra esse rumo aí, viu? Tô achando. Double martelinho. Mas a gente tinha que ter uma energia mesmo. Couter catcher. Beleza. Pô, não vem energia. Bom, vamos ver o que a gente faz aqui. Usa... A gente não tem mais Pokémon no deck, tem só o Marshadow. Sim. Tá, você pode dar Guzman no... no regi dele. Sobe a Nagana, viu? Faz o seguinte, recua a Nag... Não, não. Bate 50, melhor. Eu pensei em deixar queimado, mas 50 a mais. Queimado é 20, 40 se ele errar todas as moedas. Não vai errar. O que não vai acontecer, né? Exatamente. Outra roupa, aí se preocupa um pouco. O que a gente pode fazer, que talvez a gente vai fazer, é no momento que ele colocar só duas roupas no campo, a gente... dá Marshadow e Munk. Tipo, o primeiro Marshadow e tem que comprar o Munk. Mas como tá todas as Ultra Balls, os Tesouros, talvez a gente consiga. Porque daí ele pode ser que ele não tenha tempo de curar, porque a gente vai dar a jogada ideal, Marshadow, Munk, matar uma roupa, só sobra uma roupa e quatro caras que ele tem na mão, entendeu? Achou a energia. Liga no Glacéfalo. Calma, deixa eu ver aqui. A gente precisa descartar cinco, né? É muita coisa. Só abate. Cinquenta. Pensei até em fazer o estádio ali, não? Porque essa energia ia voltar, vai, se a gente compra tanto. Porque você não tá com medo do decalte, tá? Não, mas eu não tô com muita pressa também, não. Eu quero só que ele vai voltar a Cerola e um Steven. Eu quero só que ele suba logo esse Red pra mão. Não, ele vem de recruta o Skull. Beleza. Aposto aí. Se a gente comprar mais uma energia, a gente liga no Glacéfalo de novo. É a quarta, Max Pushing? É. Sim, foram quatro. Tá só baixo 80. Sem delongas. Tranquilo, de boa, sossegado. Só administrando. É isso aí. Nossa, eu imagino como a galera em casa assiste esse jogo. Porque não acontece muita coisa, né? Quem é só do casual acha muito ruim, acha muito paia. Toma aí, brother, minha mão aí pra você, nós. Ele não tá entendendo nada. Mas pra galera que gosta do competitivo, ama essas partidas. Pra galera que entende mesmo o jogo, que é uma parte considerável, viu? Por incrível que pareça, tipo, é meio que um meia-meio, assim, sabe? A galera pira nessas partidas, prefere muito mais. Só bate 50, não liga não, não liga não. Mas você falou que se comprasse ligava, eu já tinha clicado. Não, mas é como ele deu o grant, ele não tinha como tirar da nossa mão essa carta. Mas beleza, vai. Só bate 50. Ele já fez outro Red Gigas ali, né? Pra manter o loop. Já, isso que me preocupa. Mas se ele der, eu não sei se ele tem a Cerola na mão, eu acho que ele vai dar Steven. Daí eu acho que talvez compensa recuar a Cerola. Opa. É, a roupa é meio estranho, né? A roupa morre em dois hits. Agora não mais. Agora continua morrendo. É, isso aí só funciona no Red. Só no Red, né? Cara, esse cara tá muito chato. A gente tem quantas energias na mesa? Oito. Vê o descarte do nosso problema. Cara, eu tô pensando sinceramente fazer uma jogada do Guzman no Red Shield e Marshadow. Vê o descarte dele. Pra o que? Ah, eu acho que agora é a hora. Faz a... o portal de criatura, o Tesouro Misterioso no Blast Cephalon. Marshadow. O Guzman não resistiu. Blast Cephalon. E faz a... Você descarta cinco energias, hein? Marshadow, é, pois é. O problema é que a gente só tem o Marshadow uma vez, né? Liga uma energia no banco mesmo. Você vai descartar ela. E agora, dá ruptura. É, antes dá o Ultra Space. Você quer dar o GX agora? Não, eu falei errado. A gente vai ruptura que eu quero dizer é... Você quer explodir ele? É. Beleza, tem que descartar cinco. Descarta das Nagana, Todas. Cara, é muita energia pra matar um bicho, né? É, a gente nem consegue, inclusive, matar três desse dele. Agora é a hora do Muck, mas a gente não comprou nenhum Ultra Ball. Hum! Ah, meu Deus! GX? Você lembra os prêmios? Lembro. Energia, energia, tem um... Ah, lembra agora só de energia, de energia. Liga uma energia aí no Nagar, Nadell. Mas eu sei onde tem energia, que é o importante, né? Eu acho. Eu lembro que eu tinha uma Nagar, Nadell. Pega a energia. É que eu não... Você não lembra se tinha um supporter? Não lembro. Mas a gente não consegue comprar ele, né? Ah, descarta, né? Esqueci. Achava que era a Nagar, né? É, tem que descartar a energia. Eu sei onde tá a energia, assiste o lado. Perfeito, então. Compre o prêmio? Compre o prêmio. E aí, a Nagar, Nadell vai matar uma Rupa. Liga no Nagar, Nadell, que tem energia. É que tá vendo, se a gente tivesse feito o Man, que já matava essa Rupa. Sim, a gente estaria bem confortável. É porque ele tem três Steve's no descarte, isso me deu segurança pra fazer o Marchado. Ah, tá de boa. Liga a energia. Liga a energia na Nadell. Recua. E mata a de Nagar, né? Puxa já? Pode puxar. Puxa com as duas ou só com uma? Puxa com as duas porque ele vai fazer girar farinha. E a gente não quer perder mais energia pra Lost Zone assim. Bum! Ele é um chumpus, mano. Cara, não lembro também. Pega o da ponta. Esse? Não, de baixo. Até a esquerda, isso. Ah, o Monkey! Olha o Monkey aí. Como ele vem. a gente tem mais a Biche no deck ainda, Que aumenta a 30. Então acabou. Sim. A próxima a gente vai recuar, faz o Monkey. Pode fazer o Monkey. Descarta o Pay-Fore. É o Portal, 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 melhor. Cadê o Monkey, hein? O Monkey tá nos prêmios. Ah, como a gente é burro. Pega a Lely. A Lely. Não, o Monkey tá no descarte mesmo. Tá no descarte já era o Monkey. Como que a gente descartou o Monkey? Não lembro. Também não. Quando isso aconteceu. Pega a Lely. Caramba. A gente tá aqui moscando. Parabéns aí. Não lembro quando isso aconteceu aí, mas... A gente nem tem mais Guzman no deck, né? Podemos ir aqui. Tem demais. Será que vai dar pena da Guzman matar essa... É que ele vai ficar assim. Não, bate na roupa, vai. Não, tem que bater na roupa. É o único bicho que mata essa roupa aí. Não tem o que fazer não. A acerola dele tá no descarte, não vai dar tempo. Ou ele tem a acerola na mão, porque a Luzamina não adianta. Eu não sei que horas não, viu, cara? A galera aí que estiver assistindo aí, ó, coloca nos comentários, que hora que a gente descartou esse Mucky. Ele podia fazer alguma coisa pra descartar da nossa mão? Não, né? Não, ele não usou. Tem a Março. Eu não sei que horas que ele fez isso, não. Olha que safadinho. Talvez a Fala e ele tente usar martelo. Ah, não. Podemos dar a Lely pra Guzman. É, a Lely pra Guzman, pra matar a roupa. Se fosse partida xadrez. E agora acabou, porque assim, a gente tem a substituição de energia. A única jogada que ele poderia fazer era puxar o Blasifalon e descartar a energia do Blasifalon. É... Como a gente tem a substituição de energia e a energia é do turno, a gente consegue dar a explosão e matar qualquer coisa que ele tiver na frente. A não ser que seja outra roupa. Olha, no final a gente ganhou por causa do Machado. Olha aí. Ah, mas isso aí não faz medo, não. Não, o Machado mesmo, isso que eu tô falando, eu tô falando, olha aí, pra procurar o Machado. Isso aí faz o quê durante a praça desse oponente pra prevenir todo efeito de ataque? Previne quem tem habilidade. Que é o Ganadeiro. Despertou o Dublacéfalon, tá vendo? Mas a gente tá suave. Jovem gafanhoto. Partiu? Só ganhar? Só ganhar. Liga do turno, substituição. Descarta toda. Agora é o momento do Odd. Aí, a gente ganhou. Aí. quem não acreditou? Ah, eu lembro quando a gente perdeu o Machado agora. Foi logo no começo. Eu falei assim, isso aí a gente não vai baixar, não. Ah. Então foi isso aí. Queria ter feito umas partidas explosivas, mas a gente mostrou duas badmatch. Mas fora isso daí, cara, o resto do caminho do Blastéfalo é só flores. Pode confiar. Mas o controle não é tão badmatch assim. Aí que tá. Mas tem que saber isso que a gente fez aqui, né? É, tem que jogar certinho e seguir o script. De acordo com o que ele tá fazendo e tal. Porque o que mais prejudica o controle é você fazer Judge, Marshadow. Eu joguei de controle em um torneio, eu sei bem como é isso. Então, é assim que se ganha. Não vai perder nada aqui não. A gente perdeu do spread, mas é isso aí. Acontece. Aqui como foi muito longo, acho que a gente vai encerrar aqui mesmo. Mas o que mais importa aqui era uma explicação, acho que foi enriquecedora a gameplay em si. E aí, vocês estão com uma lista de Blastéfalo mais atualizada. Então, eu tô em paz quanto a isso. É o conteúdo que eu queria entregar mesmo pra vocês. E o meu astigmatismo atacou aqui, eu não tô conseguindo nem enxergar mais. Mesmo de óculos. Não serve pra nada óculos. Tem que acabar óculos. Fazer cirurgia logo. Se chama lente. Lente é óculos sem haste. Olha aí. Mas deu o mesmo problema aí. Ia dar o mesmo problema. Bom, mas é isso, Lucas. Muitíssimo obrigado, velho. Tamo junto aí pela participação. Mais um Tier 1 aí mostrado, atualizado. E acho que vai ser útil aí pro pessoal que tá no caminho aí pro Special Event Campinas. Beleza? Bom, galera. Tchusan, cupom, 5% de desconto. no site da Playground pra qualquer compra que você quiser. Pra sempre é esse cupom vitalíssimo até, né, parceria. Enquanto a parceria existir. E, Lucas, muitíssimo obrigado aí, velho. Tamo junto. Valeu, Tchusan. Valeu, galera que assistiu aí. Espero que todo mundo esteja bem. E é nóis. É nóis, galera. Tamo junto. Valeu demais. Espero que todos vocês estejam passando por um ótimo dia. Fiquem com Deus. Aquele abraço e o Brawl Fish dos Brothers pra encerrar. Tamo junto. Valeu demais. Uhul. Tchus. Tchus Tchus. Tchus. Legendas por TIAGO ANDERSON